O ângulo A está circunscrito ao círculo de centro O. Este é o ângulo A. É deste ângulo que estamos a falar. Quando se diz que está circunscrito ao círculo de centro O, significa que os dois lados do ângulo são semirretas que estão contidas em retas tangentes. Ou seja, se continuássemos, por exemplo, isto aqui, esta reta é tangente ao círculo. E esta reta? E esta reta também é tangente ao círculo. Portanto, como podem ver, os lados do ângulo A fazem parte dessas tangentes. E os pontos B e C marcam os pontos em que as tangentes tocam no círculo. Dado tudo isto, perguntam-nos qual é a amplitude do ângulo A. Portanto, vamos tentar determinar isto. Desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. A informação fundamental aqui, e podemos abordar a questão de várias formas, mas não nos podemos esquecer de que um raio é sempre perpendicular à tangente no ponto de tangência. Então, deixem-me escrever este é um ângulo reto e este também é um ângulo reto. E em qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos será sempre 360 graus. Se não se lembram do motivo porque é que isso acontece, podem dividir o quadrilátero em dois triângulos e verão que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. E como temos dois triângulos, 180 mais 180 é 360 graus. Então, 92 mais 90 mais 90 mais este ponto de interrogação é igual a 360 graus. Então, deixem-me escrever isso. 92 mais 90 mais 90 é 180, mais, e chamemos-lhe x aqui, mais x graus é igual a 360 graus. Vejamos, podemos subtrair 180 a ambos os lados e ficamos com 92 mais x é igual a 180. E agora, se subtrairmos 92 a ambos os lados, ficamos com x é igual a, vamos lá ver, 180 menos 90 seria 90, mas temos de subtrair mais duas unidades, portanto, dá x igual a 88, 88 graus. Então, a amplitude do ângulo A é 88 graus. Vamos resolver mais um exercício destes. Eles são surpreendentemente divertidos. Muito bem. O ângulo A está circunscrito ao círculo de centro O. Já vimos isso no exercício anterior. E perguntam-nos qual é a amplitude do ângulo D. Então, queremos descobrir, queremos descobrir a amplitude deste ângulo e chamemos-lhe x também. E como é que podemos fazer isto? Tal como no exercício anterior, temos aqui um quadrilátero. É o quadrilátero ABOC. E conhecemos a amplitude de dois dos ângulos. Sabemos que este ângulo é reto porque temos a interseção de um raio com uma tangente, ou parte de uma tangente, digamos assim. Depois, este ângulo também é reto. E, seguindo a lógica do exercício anterior, a soma deste ângulo com este ângulo com este ângulo e com este ângulo ao centro, será 360 graus. Então, vamos designar a amplitude deste ângulo ao centro. Vamos designá-la por y. Então, temos y mais 80 graus. Vamos assumir que está tudo em graus. Mais 90, mais 90. Posso já colocar mais 180. Tudo isto será igual a 360 graus, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Agora, vamos lá ver. Se subtrairmos 180 a ambos os lados, ficamos com y mais 80 é igual a 180. E, agora, se subtrair 80 a ambos os lados, dá y igual a 100. Ou seja, a amplitude deste ângulo aqui é igual a 100 graus. A amplitude deste ângulo interno é 100 graus. Isto também nos diz que a amplitude deste arco, a amplitude deste arco, uma vez que o ângulo ao centro intercepta o arco CB, isto diz-nos que a amplitude do arco CB também é 100 graus. Então, se queremos descobrir a amplitude deste ângulo, do ângulo D, que se trata de um ângulo inscrito que intercepta o mesmo arco, e já vimos noutros vídeos que um ângulo inscrito que intercepta um arco tem metade da amplitude do arco. Então, se este arco mede 100 graus, a amplitude deste ângulo será 50 graus. Então, a amplitude do ângulo D é 50 graus. E já está.